Vamos, já viu o branco ali. Bora! Vai pelo fundo, cadê ele? Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Vai, vai! 1, 2, 3, 4! Com vocês, eu apresento Aventureira Laranja! Discobert Laranja! Comèneide pada o band stratagem Vamos! Oh! Oh! We are so excited! E agora, com vocês, Aventureiro Branco! Cadê o brinco da ventura? E agora, com vocês, ele, Aventureiro Branco! Quem vai por mim? 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 Ela, que todo mundo espera, Aventureiro Branco! Vamos lá! Oi, oi, oi!